Não sei, esse graças em português vem com muitos erros. O pessoal comete muitos erros para dizer, para esse graças em português. Olha esse vídeo aqui, a quantidade de conteúdo que tem somente por graças em português. E aí, galera, como é que tá? Belezinha? Olha só, um detalhe aí super importante, ok? Que todos os dias, praticamente todos os dias, alguém manda mensagem para mim escrevendo isso errado. E o que seria obrigado e obrigada em português? Como eu falo graças em português? Como eu digo graças em português? Porque às vezes eu escuto o pessoal falando obrigada e às vezes obrigado. Existe uma confusão quanto a isso que eu vou esclarecer nesse vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai entender de uma vez por todas. Em poucas palavras aqui, direto ao ponto, ok? Obrigado. Sempre quem vai dizer obrigado é o homem. Eu como homem, eu sempre vou dizer obrigado. E não importa se a pessoa que eu estou falando, que está à minha frente, é um homem ou uma mulher. Eu sou homem, então eu falo obrigado. Se você é mulher, você fala obrigada. E não importa se você está falando com um homem ou com uma mulher, você fala obrigada, obrigada, porque você é mulher. Então a dúvida que eu vejo é que o pessoal falava assim, tipo, ah, que eu pensava que se eu estou falando com um homem, aí eu falo obrigado. E se eu estou falando com uma mulher, aí eu falo obrigada. Mas não, ok? Se trata de você. Você vai escolher o obrigado, terminando com o ou com a, dependendo se você é homem ou mulher. Já com isso esclarecido aqui, o básico de obrigado e obrigada, vamos para os detalhes, ok? Algumas frases, formal e informal. Então, uma frase que um homem diria, muito obrigado por me ajudar a conseguir esse trabalho. E uma frase que uma mulher diria, muito obrigada, por quê? Por me ajudar a organizar a reunião. Tem umas frases aqui escritas. Já de forma informal, uma mulher fala para você. Você é homem, né? Tipo, uma mulher falando comigo. Nossa, você fez uma apresentação muito boa. E eu falo obrigado. Obrigado? E o obrigado? Não, não, não. Você pode falar obrigado, ok? Não tem problema. O homem fala, né? Você tem uma casa muito bonita. E a mulher responde, brigada. Mas aí é que está o problema. Que eu vejo o pessoal cometendo erro, ok? Eu aprendi, obrigado. Eu sou homem, sempre vou dizer obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu aprendi, obrigado. Então, eu falo, muito obrigado. Não, se você vai falar obrigado, você fala obrigado sozinho, ok? Solto. Obrigado ou obrigada. Você nunca vai falar, muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Não, muito obrigado, não. Muito obrigado. Até porque você pode juntar o O do final do muito com o O do começo de obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, viu? Vício de linguagem do Brasil, né? Eu gravei um vídeo aí com 30 expressões que nós no Brasil falamos, usamos todo o tempo, ok? É impossível você chegar no Brasil e não escutar essas expressões. Então, eu gravei um vídeo sobre isso, tá? Vou deixar aí na descrição. Outras formas que você pode dizer é gracias em português, seria valeu. Valeu, aí. Brigadão mesmo, viu por isso? Brigadão. Brigadão. A gente não fala obrigadão. Olha só que coisa, né? A gente tem obrigado, a gente tem brigada ou obrigado, mas a gente não fala muito obrigadão ou obrigadão, viu? Não, a gente fala brigadão. Ei, brigadão pela força, brigadão pelo apoio aí. Brigadão, ok? Informal. Brigadão. E se você quiser mostrar ainda mais agradecimento, você pode adicionar o mesmo no final dessas frases, né? Então, você fala, ei, muito obrigado mesmo por isso. Ei, brigado mesmo por isso. Brigado mesmo, é tipo, brigado de verdade. Valeu mesmo. Olha só, mesmo. A gente tem várias formas de usar mesmo em português, ok? Eu fiz um vídeo já sobre isso, explicando várias formas em português e usar mesmo, ok? Então, dá uma olhada nesse vídeo aí que eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas. E como sempre, a ideia desses vídeos é trazer conteúdo extra. Eu sempre tô gravando material que eu imagino que vocês não sabem. Coisas que eu vejo que muita gente que fala espanhol, que tá aprendendo português, não sabe sobre isso. Eu vejo muita gente errando isso. Então, vamos ajeitar isso. Vamos consertar isso. Vale mencionar também outro detalhe. Eu acabei de ensinar, obrigado, brigada. Mas, brigado também pode se referir a uma pessoa que... Como é que você tá peleado com a Aline, né? Brigada, ela tá brigada comigo. Um casal amoroso ali, teve uma discussão, não sei o que. Aí a gente ficou brigado durante duas semanas, mas a gente conversou depois e resolveu tudo. E tudo, ok? Eu gravei um vídeo aí sobre a diferença de tudo e todo também. Tá na descrição aí do vídeo. Eu vou deixar esses detalhes pra vocês, ok? Então, brigado, nesse caso aí, é de brigar, de briga, de conflito. É como de pelea. Se você está brigado com alguém, é que você está peleado com essa pessoa. Então, tem que levar em consideração isso, ok? Veja o contexto que você está vendo essa palavra, se é tipo de agradecimento. Ei, muito obrigado. Eu posso falar de... Tô pensando aqui numa frase agora. Ei, muito obrigado por ficar brigado com sua namorada durante tanto tempo. Porque aí ela se deu conta que você é um otário, é uma pessoa estúpida e eu pude conversar com ela melhor, não sei o que, e ela terminou com você e agora tá comigo. Então, olha só. Tô usando as duas palavras, a mesma frase. Então, algumas frases com brigado, de briga, de conflito. Eles estão brigados ou eles estão brigados. Eu tô brigada com ela. Vocês vão ficar brigados até quando, né? Vocês vão ficar nesse conflito até quando isso vai demorar, né? Até quando vai acontecer isso? Quando é que vocês vão reconciliar a amizade de vocês? Agora, outro detalhe aí também é o muito obrigado, que é um erro, ok? Você falar muito obrigado com você. Eu estou muito obrigado com você. Eu já escutei isso várias vezes. É como se fosse a tradução de... Ah, estou muito agradecido com você. Mas se você quer falar que está muito, como muito agradecido com você, seria eu estou muito grato com você. Eu estou muito agradecido por tudo que você fez. Ou também, se você quer usar o obrigado, muito obrigado, você pode falar muito obrigado por seus vídeos. Então, para ficar bem claro, você pode usar muito obrigado ou muito obrigada. Agora, se você vai abreviar o obrigado, você já não usa muito. Você usa obrigado, obrigada. Ok? Acabou? Você pode usar o muito obrigado, tudo junto, né? Tipo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas aí, se você quer falar que está muito agradecido com alguém, você fala que está, ok, muito grato com essa pessoa. Eu estou muito grato com você. Ou estou muito grato com ela, por tudo que ela fez por mim. Eu estou muito agradecido por toda a sua ajuda. Uma exceção, como substantivo, você sempre vai usar obrigado com o no final. E para você entender melhor aqui, uma frase. Deixo aqui meu obrigado, ok? Meu obrigado, com o meu agradecimento. Deixo aqui meu obrigado por toda a consideração de vocês que estão vendo meus vídeos aí na internet, apoiando, mandando os vídeos para os seus amigos que estão aprendendo português, ajudando para que eu continue trazendo mais conteúdo para vocês. Outro detalhe também é o obrigado que eu escuto, né? Obrigada, obrigado, isso não existe. Esqueça obrigado, ok? Esse B-L aí não existe, é obrigado, ok? Muito obrigado por tudo. Eu até sempre menciono quando o pessoal faz esse erro, ou quando comete esse erro aí, é o Cebolinha, da Turma da Mônica, que sempre falava, ah, obrigado, não sei o quê. Ele trocava o R pelo L, né? Sempre ele falava, trocava o R pelo L. Então, estava falando igual o Cebolinha, da Turma da Mônica. Então, do verbo obrigar, algumas frases. Ela foi obrigada a esperar quatro horas. Ou ele foi obrigado a sair do local. Se a gente está falando do plural, seria... Elas foram obrigadas a esperar quatro horas, ou eles foram obrigados a sair do local. E um extra aqui para você é... A sua obrigação, a sua obrigação é cuidar do seu filho. Aí também, nossa, esse graças em português vem com muitos erros. O pessoal comete muitos erros para dizer, para esse graças em português. Porque tem muitas coisas parecidas, né? Então, imagina. Olha esse vídeo aqui, a quantidade de conteúdo que tem, somente por graças em português. O que me leva a chegar nesse abrigada e abrigado, que eu escuto o pessoal falando. Não, não é abrigada. Você fala obrigado ou obrigada. Porque abrigada, diferentemente do espanhol, que você está como... Estou abrigado, estou abrigado, não tenho frio. Eu tenho muito frio e agora tenho me escolhi, agora estou abrigado. Mas em português, abrigar seria de você ter pessoas dentro de uma casa. Se essas pessoas já conseguiram abrigo, é que elas já conseguiram uma casa. Se são pessoas que estão refugiadas, mas os refugiados agora conseguiram abrigo numa região da cidade, eles agora estão abrigados. Então, nesse caso aí, abrigar é de você estar num lugar, que você está numa casa. Agora aqui, eu estou abrigado. Mas se eu não tivesse casa, se eu fosse uma pessoa na rua, eu sou uma pessoa desabrigada. Olha só, desabrigada, desabrigado, é uma pessoa que não tem onde morar, está sem abrigo. Então, esse detalhe aí que eu vejo muita gente errando. Então, se você puder aprender uma coisa nesse vídeo aqui, não diga, não agradeça alguém falando abrigada ou abrigado. Eu acho que até aquele corresponsal de uma colômbia, de uma colômbia, o corresponsal de quê? De qual era a empresa? Da vivienda. O corresponsal da vivienda que ele sempre fazia, na Copa do Mundo, ele fazia as brincadeiras, como o pessoal falava, ah, obrigado, obrigado. E ele, ah, obrigado, obrigado. E colocava mais abrigo, como que ponia mais coisa e a gente seguia dizendo ali, ah, obrigado, obrigado. E ele entendia abrigado, abrigado, como que abriga, até ele continuava colocando mais coisa. Talvez tenha vindo daí, ok? Mas não cometa esse erro, ok? Então, obrigado ou obrigada. Eu sou homem, eu falo obrigado. Você é mulher, você fala obrigada. Ou fala obrigada, e eu falo, eu sou homem, eu falo obrigado, ok? Ou brigadão. A mulher também fala brigadão. Não fala nem brigadão, né? Ah, é brigadão, né? É a mesma coisa. Aí eu pensei agora, a mulher também fala, é brigadão, brigadão mesmo, viu? Por isso aí, você quer dar uma brigadão. Então, olha só, essas duas manchetes que eu consegui aqui na internet, manchetes, ok? São headlines, são as notícias principais, assim. Notícia de capa. Chuva com granizo resulta em desabrigados e prejuízos, né? Prejuízos financeiros. Você perdeu dinheiro. Desabrigados e prejuízos. Aí a outra notícia. Anjos da madrugada percorrem ruas e praças para ajudar desabrigados expostos ao frio. Então, olha só, os desabrigados, as pessoas que não têm casa, estão expostas ao frio. Isso é uma pessoa que está desabrigada, ok? Então, sempre que você usar o verbo abrigar em português, você se refere a estar num local, ok? Está abrigado. Eu tenho um teto, ok? Isso é abrigar. Espera, como você... Como abrigar-se? Agasalhar. Eu preciso de uma roupa mais grossa, de um casaco pra me agasalhar. O verbo que você está procurando aí, que em espanhol seria abrigar-se, seria se agasalhar, ok? Agasalhar-se. O que é mais formal? Você se agasalha. Você compra agasalho, ok? Isso é estar agasalhado. Eu estou agasalhado. Eu não estou com frio. Está fazendo frio, mas eu não estou com frio. Então, você precisa de um casaco, de uma jaqueta, de um cobertor pra você se agasalhar. Você gosta de dormir no frio? Eu sempre digo assim, eu gosto do frio, mas eu não gosto de passar frio. Então, se eu estou num lugar que está fazendo muito frio, é bom, mas eu tenho que estar agasalhado, né? Porque bater os dentes de frio, bater o queixo, né? Não dá, né? Então, é melhor estar agasalhado. Fica aí esse vídeo super completo aí com esses detalhes em português sobre como descer graças e, claro, explicando graças vem outras coisas, outras variações aí que eu vejo o pessoal errando muito. São coisas que são simples de aprender, que são coisas que se vocês aprenderem no começo vai facilitar demais a vida de vocês. Tem certos erros que eu vejo em português que eu falo, caramba, essa pessoa está cometendo esse erro que é tão simples, ou seja, é uma coisa que você aprende no começo. Então, faz quanto tempo que essa pessoa vem cometendo esse erro? Muitas vezes os brasileiros não vão corrigir. A maioria das vezes os brasileiros não vão corrigir. Também gravei um vídeo sobre isso, ok? Tipo, por que ninguém me corrige falando português? Também completa esse vídeo aí, eu recomendo também. Então, se você está esperando que não, eu vou falando e se eu falar alguma coisa errada, o brasileiro vai lá e corrige. Não, não vão fazer isso, ok? A menos que queiram encher seu saco como molestarte, como parcer não sei as canções, porque estás rolando em português. O que pode acontecer de alguém estar apontando os seus erros para matar a sua confiança também de falar o idioma? Eu sei que acontece isso quando o pessoal está aprendendo português e eu sei que tem muita vergonha das pessoas que estão aprendendo português e que está perto de alguém que também está aprendendo português. Então, você se sente um pouco mais julgado porque essa pessoa também está aprendendo português e aí você fica com medo de cometer alguns erros, fica um pouco mais inibido ou inibida para falar português. Quando você está com um nativo, o nativo quer só entender, nada mais. Eu não estou julgando o seu português aqui. Eu falo português, eu sou nativo. Você fala comigo, eu falo com você e a gente vai aqui conversando, ok? Espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda. Se você conhece alguém que está aprendendo português, mande esse vídeo para a pessoa, ok? Porque eu tenho certeza absoluta que vai ser de grande ajuda. Quanto mais pessoas estão vendo esses vídeos, menos pessoas cometerão erros em português, ok? Não é que seja o fim do mundo cometer erros. Mas quando você começa a aprender o idioma, quando você está aprendendo o idioma, você quer melhorar. Você quer evitar cometer esses erros. Você quer falar em português e as pessoas, nossa, você fala muito bem. Nossa, você fala como nativo, como nativa. Isso é muito bacana. Isso traz muita confiança para você falar o idioma. Então é bem interessante. Então manda aí um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.